Shalom, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando da disciplina de Eclesiologia. Tem muita coisa a se trabalhar nessa disciplina. Vocês perceberam que a primeira aula já trouxe alguns conteúdos interessantes a respeito da hierarquia episcopal na Eclesia, a hierarquia episcopal na Igreja, ou seja, seus líderes, se é composto de pastor, pastora, bispo, apóstolo, apóstola e etc. Então houve algumas interações dentro dessa temática e foi muito bom ouvi-los. Hoje vamos dar continuidade a essa temática com a aula 2, ok? Quando pensamos em Igreja, pensamos em um modelo institucional. E a Igreja como instituição fixa, local, onde as pessoas precisam ir até ela, muito semelhante à sinagoga ou templo na época de Jesus, Este modelo é um modelo muito posterior e tem a influência de Constantino o Grande. Constantino que foi um imperador romano que, de certa maneira, contribuiu para que o Império Romano pudesse influenciar-se ou contribuiu para que o Império Romano adotasse a religião cristã como a religião do Império. Constantino percebeu que a religiosidade romana era muito plural e tinha muitas características do imaginário religioso grego, tais como o Deus Júpiter, que era uma divindade romana, era uma retratação do Zeus grego, ou o Deus Hermes, que propriamente era o Deus do conhecimento, da interpretação no imaginário religioso grego, ele se tornou no Império Romano o Deus Mercúrio. A religiosidade grega influenciou a religiosidade romana, mas Roma não tinha bem uma religião estabelecida, era um tanto quanto complexa e divergia muito. Essa divergência fez também com que os súditos do Império Romano, que paulatinamente iam se convertendo ao cristianismo, esses pudessem se tornar a maioria no Império. E na época de Constantino, entre o ano 325 d.C., ele, como um político observador, percebeu que os cristãos estavam crescendo e se tornando a maioria. Tinha sido anos difíceis para os cristãos, porque desde 64 d.C., quando o imperador Nero levantou uma nefanda perseguição contra os cristãos e assassinou muitos, até Domiciano. No caso, foram dez Césares que perseguiram, ou dez imperadores. Nero e Domiciano, Césares, e após nós temos os imperadores, até Diocleciano. Ou seja, nós temos vários, Marco Aurélio, Diocleciano, que foi o décimo. Então, o décimo imperador romano, ele persegue os cristãos de forma nefanda. Entre o ano 303 d.C., mulheres eram violentadas pelos soldados romanos na praça pública, outros eram chicoteados com arame farpado. Quando você estuda a história da perseguição cristã, é algo que dói, né? Você lê essas coisas e saber que a cristandade sofrera tanto por causa da sua confessionalidade. Os romanos mataram sem dó e sem piedade. Mas mesmo com tantas mortes e os cristãos não tendo um lugar fixo para ir, continuando com os cultos nas casas, com os cultos nas grutas, com os cultos nas cavernas, com os cultos nos cemitérios subterrâneos, as catacumbas. Eles começam a crescer e se tornam a maioria no império. Então, Constantino tenta favorecer o cristianismo para que o cristianismo se torne a religião do império. E depois disso, seus sucessores vão fixando e estabelecendo isso. É muito interessante, porque o império começa agora a construir templos para que esses cristãos pudessem se reunir no domingo e também selecionar livros que eles pudessem considerar sagrados e que pudessem estar mais dentro do compêndio doutrinário que o cristianismo romano estaria defendendo. Visto que o cristianismo estava muito plural, existia várias concepções a respeito da pessoa de Jesus, várias concepções cristológicas, e o império romano precisaria adotar uma concepção cristológica. Aí vem a questão de fazer o concílio de Nicea e começar a funilar os conceitos cristológicos. O império romano começa a trabalhar em teólogos que pudessem escrever o seu compêndio teológico, que pudessem escrever as suas interpretações dogmáticas, tanto de cunho soteriológico como de cunho eclesiológico, e assim o império vai fazendo seus concílios e estabelecendo suas doutrinas. A doutrina da trindade é uma doutrina estabelecida e fixada também pelo cristianismo romano. Logo, nesse período, ser cristão é fazer parte de uma igreja católica e ir nos cultos dominicais. É importante ressaltar que nessa época, século IV d.C., não existe igreja batista, não existe igreja luterana, não existe igreja presbiteriana. Existe o cristianismo católico. E, posteriormente, haverá alguns cismas, como a igreja ortodoxa grega, que sai da igreja católica. Mas o cristianismo católico é predominante. É o cristianismo que está dominando. Então, ser cristão era estar vinculado a uma igreja católica, frequentar os cultos. Quando ocorrera a existência do protestantismo, com Martinho Lutero, as 95 teses, e agora começa-se, entre o século XVI d.C., uma nova linha cristã, a linha cristã reformada, com a igreja luterana, com a igreja presbiteriana, embasada em João Calvino, com a igreja batista. Ser cristão também estava vinculado a uma identidade eclesiológica, fazer parte de uma determinada comunidade cristã, de cunho institucional. E isso permaneceu por muitos anos. Ainda passa-se alguns anos, temos aí o século XX, com o desenvolvimento do pentecostalismo, Rua Azusa, pentecostalismo no Brasil, em 1910, 1911, 1918, a Igreja Missão de Fé Apostólica, que foi traga aqui para o Brasil, pelo missionário Guna Winger, ela se torna Assembleia de Deus. O missionário se casa com Frida Winger, e o assembleianismo brasileiro, ele se expande muito, principalmente no Nordeste. Então, era uma época que já existia igrejas protestantes no Brasil, como Batista, Presbiteriana e outras, e aí o Brasil, ele fica nessa época aberto entre cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos pentecostais de confessionalidade assembleiana e as demais igrejas que nasceram da Assembleia de Deus, como a Igreja Brasil para Cristo, fundada pelo pastor Manuel de Melo. Nessa época, ser cristão era estar vinculado a uma igreja, a uma instituição eclesiástica. A grande questão é que hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, que é o tema que eu quero puxar. Ou seja, as igrejas orgânicas, os cristãos desinstitucionalizados ou chamados também de desigrejados. Nessa época, cenário de século XXI, tempos pandêmicos e tantas outras coisas, nós estamos vivendo o crescimento das igrejas orgânicas, de cristãos que se reúnem muito mais virtualmente, e o pouco crescimento das igrejas modelos tradicionais estabelecidas por templos. E o vídeo que eu vou colocar abaixo, ele fala um pouco sobre a crise eclesiológica, ou seja, as pessoas que passaram por igrejas de modelo tradicional, tiveram conflitos com a liderança por causa de visões dogmáticas, ou talvez teológicas, ou conflitos por questões morais com as respectivas lideranças, saíram das igrejas e não procuraram outra, simplesmente se divorciaram da igreja e exercem um cristianismo nas suas próprias casas, mas se denominam cristãos e no seu cotidiano exercem alguns dos ensinamentos cristãos. No entanto, eles se denominam desigrejados, cristãos desinstitucionalizados. Então, o vídeo abaixo, ele vai abrir este tema, ou seja, a crise eclesiológica gera o crescimento de uma nova linha cristã, um novo modelo que não está embasado mais na instituição. É um modelo que está crescendo de forma orgânica, sem envolvimento institucional. é os chamados desigrejados ou igrejas orgânicas. Então, confira no vídeo abaixo e atentem também para as tarefas. Shalom e até a próxima aula!